Essa quarta-feira foi um dia especial para alguns personagens desse Atlético 2 Andral Zero, já que a gente teve quatro estreias, algumas reestreias, e a gente vai falar desse momento, porque foi a reestreia de Julimar, foi a reestreia de Jader, jogadores voltando de empréstimo, foi a estreia do Bernardo Romeu Benítez, foi a estreia do Matheus Gamarra jogando, foi a estreia do Juan Carlos Osório e foi a estreia do time como um todo, numa parte mais coletiva, então a gente vai tentar abranger todos esses pontos e dizer se foram aprovados, se foram reprovados, se precisam melhorar, então vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal para a gente repercutir bastante desse momento importante da temporada, dessa estreia do Atlético no Centenário, se Deus quiser vai ser um centenário muito vitorioso, como vem falando no clube, um centenário histórico. E eu quero começar falando sobre essa estreia coletiva, se foi aprovada ou não, e para mim foi. Eu acho que quando a gente vai avaliar a atuação de um time, a gente precisa avaliar o que ele se propôs a fazer. O Atlético se propôs a ter a bola, o Atlético se propôs a ser um time ofensivo, ou seja, estar ali gerando volume ofensivo, criar bastante oportunidade, ter a bola para evitar que fosse atacado, acho que o Atlético conseguiu fazer isso durante todo o jogo. Acho que principalmente no primeiro tempo, o meio campo teve alguma dificuldade de editar o ritmo do jogo, mas acho que de alguma maneira tudo acabou funcionando bem. Alguma coisa ou outra naturalmente vai melhorar ao longo do campeonato, acho que os jogadores tendo um pouquinho mais de sequência, conhecendo um pouquinho mais também o futebol brasileiro, como os reforços que acabaram chegando, vão se entrosar com o elenco, vão se entrosar com o ritmo do futebol do país, os jogadores que estão voltando também, e os jogadores que já estavam no grupo vão se adaptar também à ideia do Juan Carlos Osório, então acho que nesse momento o tempo vai ser o grande amigo do Atlético. Conforme mais tempo passar, a tendência é mais o Atlético crescer, é mais o Atlético evoluir. Mas em um primeiro momento, atuação segura, atuação de poucos sustos contra um adversário fraco, mas acho que dá uma expectativa de, num contexto gramado ruim, um dia de chuva contra adversário que jogou muito fechado, estreia de campeonato, adversário preparado fisicamente, desde dezembro a gente com sete sessões de treino apenas, acho que deixou uma expectativa de, em condições ruins, em contexto ruim, o Atlético foi seguro. Então, conforme o contexto for melhorando, o time for se adaptando, o time for se encontrando, o contexto tende a melhorar, o time tende a melhorar, o futebol tende a melhorar, ser mais agressivo. Mas acho que coletivamente mostrou alguns bons conceitos, a movimentação dos pontos foi interessante, a capacidade de pressionar foi interessante, Acho que a compactação para defender foi interessante contra o Andraus, óbvio, mas conceitos que a gente vai ver ao longo do tempo se vão se aprimorando cada vez mais. Então, acho que essa estreia coletiva dá para dizer que foi aprovada, e acho que muito dessa estreia coletiva também fala sobre o trabalho do Juan Carlos Osório, porque é um técnico recém-chegado, teve ainda essa viagem para a Colômbia nos últimos dias, então, nem deu todas as sessões de treino que o elenco teve, mas acho que dentro da proposta do Osório, pelo menos, o que ele falou para a gente, de ser um time com bola, ser um time ofensivo, ser um time protagonista, acho que num primeiro momento a gente conseguiu ver isso. Óbvio que era um cenário muito favorável para que essas ideias do Osório fossem bem executadas, mas, foi o que eu falei, também tem toda a dificuldade da estreia, e ele naturalmente vai entendendo também como o time pode jogar, como o time não pode jogar, por exemplo, um erro que eu acho que o Osório cometeu quando tirou o Fernandinho, botou o Gumura e deixou o meio campo muito físico e pouco pensante. É o que eu sempre falo para vocês, o meio campo precisa ter soma de características, aí botou o Zapel e consertou esse problema, sabe? Então, naturalmente, ele vai entendendo aqui, o Coelho rende melhor por dentro ou pelo lado, o Coelho pode ser esse lateral, o time ter que jogar com uma saída de três, ou pode jogar só com uma saída de dois zagueiros. Então, assim, gostei da estreia do Osório, repito, acho que a questão do meio campo foi o grande problema, o meio campo com alguma dificuldade no primeiro tempo, quando perdeu o Fernandinho teve mais dificuldade ainda, mas a chegada do Zapel também foi boa, assim, acho que deu uma sustentação, acho que o time se defendeu bem, acho que o time atacou bem, criou bastante chance, a gente poderia estar falando de uma goleada de cinco, seis gols com facilidade, bola na trave, milagre do goleiro, as chances perdidas, então, assim, foi um Atlético que produziu, e é difícil lembrar de alguma chance que o Andrauz acabou produzindo. Então, de alguma maneira, esse coletivo do Osório, acho que também acabou sendo aprovado. Dos jogadores que voltaram de empréstimo, Jader e Julimar. Julimar começa a partida, né, e acho que faz um bom jogo, acho que faz um jogo seguro ali, sendo um atacante de bastante mobilidade, se mexendo bem, porque é acabando contribuindo com a movimentação do time, né, o Atlético tinha um time de muita movimentação, então, por exemplo, as chances que o Alex Santana, ele teve pra finalizar, de alguma maneira, também partem pela movimentação dos jogadores da frente, e acho que o Julimar, sendo esse cara central, ele conseguiu fazer a zaga dos caras balançarem bem. Pressionou bem, quase fez um gol de cabeça, então, legal, essa é a rastreia do Julimar, aprovada, e a rastreia do Jader também. O Jader, ele fez um movimento muito interessante, de sair do lado pra dentro, pra tentar afunilar o jogo, encontrar os companheiros, que eu achei um movimento muito interessante, porque pode gerar um dois, pode gerar finalização, pode gerar jogadores se acumulando na zona pra trocar passe, então, o Jader, como esse ponta construtor, uma característica que não necessariamente a gente tem no elenco, acho que pode ser uma boa surpresa, pode ser um bom nome ao longo de toda a temporada. Também foi aprovado. Gamarra e Benítez, duas estreias complexas. O Gamarra não tem muito o que falar, o Gamarra foi um dos melhores em campo, acho que é assim, se o Gamarra conseguir manter o nível que ele apresentou nessa estreia, nos outros jogos, a gente tá falando de um dos melhores zagueiros do Brasil, um zagueiro que não era à toa, que é o Fluminense, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, todo mundo foi atrás do Gamarra, só que o Atlético chegou primeiro e conseguiu trazer o Gamarra. Jogador de força, um jogador que não desistiu da jogada, logo no início teve uma jogada muito interessante do Gamarra, que ele sai pra dar o bote no meio campo, o jogador consegue acabar dando drible nele, mas ele vai atrás do jogador até recuperar a bola, então assim, mostrou liderança, mostrou personalidade, mostrou imposição, mostrou que é dono do setor. Então assim, estreia mais do que aprovada, acho que assim, se o torcedor ele tinha alguma expectativa de ver os reforços, acho que ele saiu muito feliz depois de ver o Gamarra. O Bernardo Benítez não foi tão bem, né? A gente tá falando de um jogador que tava nervoso, é jovem, dá pra entender isso tudo, mas eu percebi uma parada. Primeira bola do Benítez, ele erra. Se eu não me engano, foi até o lance do gol que ele perdeu. Depois ele ficou pouco confiante. Eu acho que nesse primeiro momento, o Benítez, ele precisa acertar a primeira jogada, que aí o jogo dele vai funcionar, vai ter uma fluidez completamente diferente. Mas acho que dá pra dizer que não foi de todo mal. Teve uma arrancadinha ou outra ali que acabou funcionando. Vou falar que foi uma estreia reprovada, que precisa melhorar, mas também não foi uma grandissíssima tragédia. Natural, é um momento de preparação, é um momento de adaptação, é um momento de melhora. Ninguém tá num ponto ideal, ninguém tá perfeito. Tudo e todos precisam melhorar. Não é só o Benítez. E o Atlético, pra isso, tem o Campeonato Paranaense, pra executar tudo que vai ser preparado no treino. O Atlético, de alguma maneira, tem algo muito legal, que é tentar melhorar no treino, e ver o efeito disso, nos jogos do Campeonato Paranaense. Vamos ver se o Atlético sabe usar bem esse laboratório, que é o Campeonato Paranaense, pra ser um time cada vez melhor. Acho que vai saber usar. Acho que o Osório, nesse primeiro momento, também mostrou boa utilização das peças, também mostrou boa capacidade de fazer boas substituições. Gostei das substituições dele. Então, acho que, conforme o tempo for passando, a gente vai ver Babi, a gente vai ver Christian, a gente vai ver Thiago Helena, a gente vai ver Pedro Henrique, a gente vai ver todo mundo esquível. Acho que ainda volta nessa primeira fase, mas, entre estreias e reestreias, acho que o cenário geral é de aprovação nesse primeiro momento. Benítez ficou um pouquinho atrás, deixou a desejar, mas, de qualquer maneira, a gente vai ter cuidado, a gente vai ter carinho com o Romel Benítez, porque é uma peça que é... tenho certeza que vai ser útil ao longo da temporada. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau. Tchau.